E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o canal do professor Marcos Torres, do canal Matemática Bizuiz MT. E hoje, eu trouxe para vocês aqui questões do ETE, tá? Um pouquinho a mais do que eu estou acostumado a postar para vocês. Espero que vocês gostem da resolução que vai estar ajudando vocês a ingressar dentro de uma escola técnica. Se você gostar do vídeo de hoje, compartilha com os amigos de vocês, deixa o like, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, para receber notificações de novos vídeos que serão lançados. Tá bom? Então vamos lá. A questão, ela diz o seguinte. ETE, PE, Integrado Matemática, comigo, o professor Marcos Torres aí. Tá bom? Então vamos lá para a questão. A questão, ela cita o seguinte. Marque a alternativa que indica um valor possível para a X. Pessoal, essas questões aqui são questões que caíram na prova do ETE, tá bom? Então, você vai estar vendo aí como elas são feitas lá, cobradas. E como cai na prova lá. Essas aqui são as provas, não. Essas aqui não são criadas de outro canto, não. É questão do próprio ETE mesmo. Criado por essa categoria de educação. Então vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico aqui com ângulos aqui, tá bom? Estão observando. O que está acontecendo? O que eu tenho que observar aqui nessa questão? Primeira coisa. Esse ângulo daqui, ele é igual a esse aqui. O daqui é igual a esse. Esse daqui é igual a o de baixo. E esse daqui é igual a esse outro aqui. Então eu estou observando que eles estão na mesma posição e eles são iguais. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer que 3X menos 20 graus é igual ao outro pedacinho que é quem? Que é 2X, certo? Esse pedacinho aqui é igual a esse aqui, que está do mesmo lado. Vou passar esse X para lá e vou passar esse 20 para cá. Da disposição. Então vai ficar assim. 3X. Aqui é mais 2X. Passar para lá, menos 2X. Aqui eu tenho menos 20. Passar para cá, mais 20 graus. Aqui eu vou subtrair, vai ficar X. Vai ficar 3X menos 2X, vai ficar X. E aqui vai sobrar 20 graus como minha resposta. Ele quer na questão o valor de X, não é isso? Se aqui tem o valor de X, já achei. O valor de X para mim vai ser o 20. Pela minha resposta aqui, será a letra A. Certo? Letra A de amor. Eu acho que é isso. Não, desculpa. Aqui o A não, é o 20. Eu vou ver aqui agora a letra C, né? Letra C. Certo? Se você gostou, deixa o likezinho aí, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. Questão bem simplesinha aí. Questão parecida, tá? Questão 2. Ela fala o seguinte. Marca a alternativa que indica a medida C. Pessoal, ele quer a medida C aqui. Esse pedacinho aqui, ó. O que eu vou fazer? Só para ele lembrar um pouquinho aqui. Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, ele faz esse Lzinho aqui. Não é isso? 90 graus. Se eu botar esse pedacinho aqui, eu tenho mais 90 graus. Somando tudo aqui, eu posso dizer que eu tenho 180 graus, né? Um pedaço é 90, mas outro pedaço é 90. Fez outro L aqui e outro L aqui. Somando 180, como está aqui. Certo? Só que acontece. Quando eu faço essa meia lua aqui, eu sei que aqui dentro ele tem 180 graus. Então, a mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar esse pedacinho aqui e somar com esse pedacinho aqui, ele vai dar 180. Não é isso? Então, eu vou fazer como? Vou fazer C. Não é isso? Esse C aqui, mais 25 graus, tá? Eu estou somando esse pedaço aqui com esse, ó. C mais 25 é igual a 180 graus. Na verdade, é uma subtração. Então, C vai ser igual a quem? 180 graus menos, passa para lá, 25. Menos 25 graus. O meu C vai ser 5 para 10, vai dar 5. Vem 1 para cá. 3 para 5. 3 para 8, no caso, vai dar 5 também. Não é isso? E aqui vai dar um repetido, totalizando 155 graus. Seria a letra E. Você vai falar, professor, por que está marcado de vermelho aqui? Por que essa questão aqui foi uma questão de prova de alunos? E ele errou a questão, por isso ficou vermelho, tá? Então, esse aqui foi o propósito para vocês, que quando eu postar no canal, você já sabe o que é, tá bom? Então, quando estiver vermelho assim, porque está errado, se estiver verde, é porque o aluno acertou. Tá bom? Então, a questão aqui, ó, letra E, a resposta. Gostou? Compartilha aí, deixa o like aí também, tá bom? Vamos para a próxima questão. Qual a distância real de 25 centímetros em um mapa com escala de 5 para 2.500? Então, o que acontece aqui? A questão de escala, tá? Eu postei um vídeo para vocês anteriormente de escala e você tem que saber disso. Aqui está assim, ó. 5 para 2.500.000. Certo? Está assim. Certo? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou simplificar isso aqui por 5, vou dividir 5 em cima e embaixo. 5 por 5 vai dar 1. 25 por 5 vai dar 5. E vai repetir os zeros, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, está assim. A fórmula da escala, escala é igual ao tamanho do papel sobre o tamanho real. Eu falei até isso na aula anterior. Vou circular assim para vocês gravarem essa formulazinha aí, tá bom? Então, vamos lá, continuando. O que é a escala? A escala é 1 para 500.000. Pronto, deixa ela aí. Igual, quem é o tamanho do papel? Porque ele quer o tamanho real, a distância real. Real. Então, real é onda aí embaixo. Então, vou repetir o real. E quem é o papel? 25. O que eu vou fazer aqui? Vou trabalhar meio pelos extremos. Vou multiplicar 1 vezes R, vai dar R. E 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 125. Certo? 5 vezes 5, 25. Vão 2, 10 com 2, 12. Repete os 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, ficou isso. Só que não é isso que eu quero. Isso aqui está em centímetro, tá? Porque eu esqueci de colocar aqui os centímetros em cima. Então, como é que eu faço? Todas as vezes que você for fazer, transformar de centímetro para quilômetro, você vai tirar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tirei, sobrou quanto? 125. Então, a resposta minha vai ser 125. Certo? E finalizou a questão. Se fosse quilômetro, eu botaria quilômetro. A resposta aqui seria a letra C. Certo? Aqui a resposta é a letra C. Mas, uma vez, eu não errou essa questão também. Tá bom? Eu poderia ter feito isso aqui no começo. Eu poderia ter cortado aqui, ó. O I5, 0. Ficaria mais fácil. Ficaria 1 sobre 5, igual a P sobre R. Desculpa. 12. Vou entrar aqui nisso. No caso, ficaria 25 sobre R. Multiplicando aqui, ó. R, 25. Pode dar 125. Isso aí é a minha resposta direta. Tá bom? E aí, você dispara e pausa direitinho o vídeo. Se você gostou, deixa o like, tá bom? Compartilha com os amigos de vocês, tá? Clica o compartilhamento de vocês e ajuda o like de vocês. Faz com que eu consiga postar mais vídeos para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, você vai ter o próximo vídeo. E aí, você vai ter o próximo vídeo.